Gente, eu tô aqui no Citibank, eu vou fazer um saque no cartão de crédito e aqui vai aparecer em português. Eu queria que vocês vissem, aqui nos caixas do Citibank, se você tem dificuldade de entender e falar inglês, o caixa ele explica pra você. Basta inserir o cartão e aí ele tá dizendo, né, pra você não remover o cartão, então crédito ou débito, crédito, né, você escolhe qual é a função e aí tem as línguas que tem nos países, e aqui no caso o português, tá? A senha, pronto, senha, você vai ditar a senha aqui, e aí ele pede saque, informações da conta, transferência e pagamento, saque, aí conta corrente, crédito ou poupança. Você gostaria de ver o saldo na conta? Não tem necessidade, mas se eu quiser voltar, só pra vocês verem, se eu quiser ver realmente o saque, sim, desculpe, não posso atender a sua solicitação. Tem cartões do Brasil que ele permite você ver o saldo de quanto você pode sacar, tá? E aí eu vou fazer nesse cartão pra vocês verem, tudo se cobre. Depois eu vou fazer pra vocês verem no cartão do Uniprime que mostra o valor do saque, tá? Você consegue ver o saldo? Não. Aí eu vou pegar aqui, pra não perder o valor, que eu vou ter que pagar a taxa, então, só pra vocês verem, tô gravando isso só pra que vocês saibam, tá? Vou pegar 100 dólares só, tá? Continuar e apertar o Enter pra finalizar, ok? E aí, tá processando a transação, o dinheiro vai sair aqui no caixa, o dinheiro vai sair daqui, ó. Prontinho, tirei 100 dólares, no caso, tá vendo ali, ó, o cartão de crédito. Finalizar, tá? Ok? Saiu. Tá certo? Eu vou entrar com o cartão do Uniprime, tá? Pra vocês verem como que aparece o saldo de saque. Tá? Aqui, se eu fosse precisar de saque, pedindo pra não remover o cartão, tá? A única coisa que você vai ver em inglês nos caixas do Citibank é isso, tá? Crédito. E aí vai aparecer pra vocês verem que eu posso, ó, eu treino em português também. E vou ditar a senha. E vai aparecer se eu quero ver informações, né? Então, eu vou botar o saque no crédito. Crédito. Gostaria de ver o saldo, né? Antes da conta? Sim. E aí ele fala que eu posso fazer um saque de 3.810 dólares. Então, 3.800 dólares eu posso fazer de saque no cartão de crédito. Eu não vou fazer, tá? Mas eu poderia fazer esse saque aqui. E aí, o dólar 5.600, você multiplica. 5.60 mais ou menos, vezes 3.810 pra fazer o saque. Tá certo? Então, em caixa do Citibank, você teria essa possibilidade. O valor do saque, geralmente, tá cobrando 3,5 dólares, tá? Então, 3,50 de dólares, tá certo? Pra fazer o saque nos caixas do Citibank. Eu tô aqui com a versão do Uniprime, tá certo? Já estou aqui porque o Jean, ele abriu uma conta no Citibank. E ele tá lá finalizando o processo de abertura. Faltou, acho que uma assinatura da última vez que ele veio. E eu aproveitei e vim mostrar pra vocês que pode sacar nos caixas do Citibank também. Gostaram? Legal, né? Olha, gente. Agência do Citibank, aqui de Manhattan, né? Bonita agência, né? Olha lá, bonita. Agência do Citibank, espaço do Citibank, bonito, né? O Jean tá ali, ó, fazendo com a gerente, abertura de conta, né? E lá no fundo do Citibank, lá no fundão. Aguardando aqui o Jean. Olha que coisa que eu tô. ั動! E aí, ó, ó! E aí, ó! Tá ali, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Legenda Adriana Zanotto